e segura esse é um não chama o galo cego aí a minha avó comprou um galo minha avó comprou um galo minha avó comprou um galo e pega o galo pega o galo pega o galo cego é a mãe e a gente tava lembrando aqui tocando de uma tese importante né vamos iniciar esse vídeo de hoje aqui no canal do recebível assim com um discurso seu assim um como é que a gente fala quando a gente desabafa né um desabafo ainda que chegou você tocou no assunto importante que foi a mulher enviou uma rosa não foi foi você tocou no assunto importante que foi sua mulher não foi não é que eu acho que tá com raiva não diga isso não diga isso não diga isso não é o pai celestial jamais ferinha do forró é beijando mais beijo em cima de beijo na mulher aí na boca na boca ele tornou em vídeo dele agora é só estralando na boca só estralando o beijo na frente dos cantores achando que aquilo é bonito eu acho que ferinha acha que é bonito ser feio né ferinha tem a senha tem aí achando um pouco quem arranjou uma mulher né biró tá com a galega aí eu vou dizer o negócio é bonito é bonito né aí assim eu acho assim que não chega nenhuma pra tu ô netinho mas assim eu acho que a veio jesus dia assim que é livramento sabe porque tem umas que chega e acaba com o restinho do cara olha eu dando umas pitocadas pode levar tudo e é né pode levar tudo levar roupa levar tudo tudo no que dando umas pitocadas tá bom né tem mas só que tem umas e acaba 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 com a vida do cabo vim oxe tu tem que ver se é certinha se é rochedas se é entendesse o eric as errada não tá me querendo acho que as certinhas vai querendo então acha que vai tem que procurar as errada mesmo né não tá na certa vai nas erradas algum tempo assim que tu foi em um cabaré netinho oi eu tô com medinho em cabaré por quê porque de jeito que eu tô aqui se eu levar 10 mil a nega como numa chupada 10 mil 10 mil porque eu vou não usar tu é feio demais porque cabaré é que você chegou louco quando enche 10 mil você virou o zoinho e foi embora virou o que virou o zoinho tá bom netinho a gente já deu um desabafo sobre isso e eu trouxe também esse recebido aqui para você a gente aproveitou ó eu só achei um pouco estranho aqui o nome José Antônio aí tem aqui vai um homem que gostava muito de você o povo bota assim né aqui jaz é uma coisa que já existiu né mas que vai então deve ser uma foto né seu o que uma foto ah é foi tu foi mandando aquela vez que tirou com tu lá em tudo foi ele manda né José Antônio manda mais para a família aí né que ele é de comaru Pernambuco comaru ah pá é comaru ali perto de caruaru é é segura uma lapa de caixa né netinho tem gente que manda um negócio da pessoa ele mandou alguma coisa dele né ele vai que ele me seguir no instagram né é ele me tá me seguir no YouTube vai mandar foto aí mandou uma lapa de caixa o senhoria cadê aqui cinza é cinza é cinza é cinza queimar o filho de rapariga e manda ela cinza para gente não e aí tacava a bolacha não não tacava a bolacha não é cinza é a conectinha será que é os restos mortos tá aí eu pegando queimar o filho de rapariga não 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 mas rapaz não tem chás antes de José Antônio já o nome é esse nome existe Jás Antônio Jás Antônio olha que já é o que já 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 foi já existiu hein já foi existiu aí tá tudo a tripa osso e tudo aí ué será netinho que que o caba fala um negócio desse o netinho o negócio aqui tá ficando pesado então será que queimar o ele mandaram para mar a netinho eu acho que você é amor de fã rapaz eu acho que ele era muito fã teu é como aquele manda cinza para mim sim porque às vezes não bota no mar não bota no mar para ir manjar não tem tem pronto queimaram e mandaram para tu vou perguntar Glebinho se é verdade né netinho tem mais ou menos um metro e oitenta por quê para comprar de cinza e é um metro e oitenta que ele tem ou se eu fosse eu não tocava nem nisso ou é a pessoa não vai mandar para Glebinho de amor e filho a pessoa não tocava um negócio desse e agora vai mandar um abraço para quem se ele já já manda para o filho filho deve ser José Antônio filho vou perguntar direitinho né perguntar o diabo para falar como é que essa aima tá lá no inferno porque o caba não manda um negócio desse não ele foi para lá com certeza foi um miserável na terra a família queimou nem o cai cinza quer ficar mandou para mim será netinho foi vou enterrar de sete pá no dia a ver vou enterrar o cara vai um buraco ali dentro do batalhão de jogadinho toma na miséria aí de sete quentos a fome ia queimar um um cabo manda cinza para os outros não ele seguia tu enxergando isso é um miserável maliçoado na porta a boca porque geralmente netinho é guarda num potinho deixa bom guarda no potinho em casa né a gente tá com a cinza destaca aí até hoje e é netinho a gente botou no chaveirinho que a gente queimou no crematório da amor e filho tá vendo amor e pet o netinho parecia desse jeito aqui parecia com assim é assim a destaque é não a destaque foi mais escuro é porque é animal né netinho a destaque era bem moreninha segura que esse é um não aí mas arrepiou mas foi fã mas foi fã netinho diga ao povo eu quero negócio desse não diga o povo gente quem quiser enviar cinza de defunto foto não diga só que o povo a família queimou o caba e mandou as cinza para ele o nome jéssica já aqui já 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 José Antônio aí mandou ele seguia no Instagram ele seguia ele era muito fã o nome jéssica ele morreu não sei se chama não a gente disse que ainda vai e isso aqui se você enterrar errado porque a família já mandou uma lembrança para você e mandaram dele se você enterrar o espaço que a filha ficava casca e se você disse sabe isso agora do Zé Pilita do inferno que foi o que o Zé o quê Zé Pilita do inferno num merda Zé Pilita do inferno ungida? todo dia mamãe tá com o joelho no chão pedindo proteção isso netinho faz lembrar que é o povo que esse povo faz isso que eu acho que é pra te fazer raiva isso é pra me lascar não? como é que o caba se passa? ô netinho lembrando aqui é o povo que o povo faz isso pra você ter raiva pra você ter isso mas lembra o povo aqui que a sua casa é uma casa o que? casa ungida no nome de Deus a parede do muro o circo do Jericó mamãe é joelho no chão no circo do Jericó mamãe é com o joelho no chão toda noite onde é netinho? mamãe eu também boto meu joelho aqui pedindo proteção porque sabe que o Zincardinho tá por aí pra comer o juízo do caba né o satanás quando o rei manda o secretário e lembrando né que o jeito que tem o bem tem o mal né tem o povo humano e o jeito que tá andando tem mais mal do que é bem o jeito que tá andando hoje tem um fila aí que só Deus já tava só aquele maliçoado de pai e mãe merda de galinha, vomita e bebe agonismo, levo chuda então netinho vamos lembrar aqui o povo que essas pragas de oitismo não pega em tudo né pega não, pega não meu vizinho aqui é o maliçoado sem ser do diabo quem quiser mandar pode mandar agora quem pegar não pega não né se ele morrer ele nem vai pro céu que Jesus não quer e no inferno o diabo não aceita e eu ainda entendi o espírito vai ficar feito espírito de cavalo rodando correndo comendo juízo dos outros já percebeu já percebeu quando tu passa o CRP dá o ripiê tem coisa que faz aí isso é o vulto do maliçoado passa por dentro do corpo do cara você sai do outro lado mas ele não fica porque é um giro é um giro porque o cabra tá com Deus ali o cabra tem o corpo fechado e é netinho o cabra tem o corpo fechado porque tem três olha aí tem três coisas centra que é pra acabar o mundo olha vou direitinho olha o maliçoado de pai e mãe esse já tá no livro do diabo não tem já tá lá já tá netinho escrito cabra que deu em mãe e bate na mãe e bate na mãe e no pai e no pai já saiu já pulou já tava ô netinho mas tu acha assim que quando escreve lá no livro do encadido não pode escrever com lá pra depois apagar com a borracha não apagar depois que entrou ninguém tira não e é netinho qual é o outro você disse que um foi três é foi três esse é um o outro é esse cara esse cabra safado que inventa de agarrar a mulher a puxa ah o tarado o tarado esse aí esse cabra que agarra a menina de menor aí ué tá lascado o terceiro raciê o que tu ia dizer os que mexem com criança eita agora esses daí não tem como isso aí tem jeito não isso aí eu quero eu crio tu crio? crio o cara mexeu com menino com criança que deu em criança que molestou criança novinha que expocou criança que matou criança eu crio tu crio né ti? o que meu filho todo dia ué o cara vai dar um corte com uma faca nesse braço aqui aí deixa no outro dia aí no outro dia o cara vai amagar esse corte e dá outro corte aqui é aí no outro dia o cara vai vendo amagar esse corte amagar esse dá outro aqui e bota sal nos treinos tá ligado? aí vai assim até ele aguentar é? é então Netinho lembrando pra encerrar aqui essas coisas não pegam aqui em você nem na sua casa porque é tudo um cheiro no nome da Jesus tudo no nome de Deus família toda em evangélica orando meu irmão e a família de seu José Antônio que quiser procurar o resto montadeiro pode vir procurar jogar um buraco jogar um buraco 600 páginas de fundo e jogar dentro tá bom nenhum gato vai achar onde é que está cinza rapaz minha família se passa uma preservada você é uma de escar você é uma de moralização não